O que é isso? Você é igreja, sou freestyle que é imundo Só que esse cara é fico-tuco porque é vagabundo Então você tá ligado, meu mano, você se atola Ele quer vir rimar aqui com o flow de embeixola Com essa cara, mano, você vai pro céu Porque você flow de embeixola, bolando é só pastel Batirou mais nada, mano, mano, pode ser embeixola A pior é você com esse estirinho, você é maiola Entendeu? Quer falar da família grande? Firmeza tá tranquila, desse jeito, vamos avante Mano, os seus vestes são tudo ridículo Claro que a família é grande, olha quanto tá bonito Desliga o like pra evitar que faça improviso Ouvido da plateia da ligeira pra escutar esse lixo Demorou, parça, que aqui não sou sórdido É você que tá errado julgando pelo esteriótipo Aê, cê tá ligado, parça, nós e mata E hoje, mano, na sua mente um baraco em massa E demorou, até mudei de buco Por isso, mano, que eu sigo o legado e tô astuto É, mano, cê tá ligado que se vai Esse é o legado que há muito tempo deixou meu pai Só que na moral, mano, você rima mal Um é freguenteiro e tem medo de rimar na central Mas tá tranquilo que nós chegamos na pista Com certeza cê sabe que a vida até complica Entendi, moleque, cê não é bom Fala do meu flow, só que o seu speed flow Fica só seu som Cabo no que é foda Sabe, mano, cê é escrota Que ele speed flow, parede, segure o ombro Maloca, eu sou maiola, mano Na moral, faltou respeito Porque essa porra é rap, não existe preconceito Não tem preconceito, e eu te explico até de manhã Hoje você vai ser eliminado com o meu flow e com o dela Sam Entendeu, moleque, que a verdade vem à tona Você mudou o seu vínculo, vai baixar o vínculo passando vergonha Tá ligado, não tem amigo O flow dele é ruim, cê implora pra fazer som comigo Aê, é tipo que nós explana Então, parceiro, hoje sua rima não é vegana Tá com você não, não tem a conduta Quase chorou quando eu não te chamei pra minha dupla Cusão, pega o sol, mané Quer ir mais comigo, eu tô na quarta, mas já cê tá ré Cê é loiro? Vamo lá, vamo lá Cê é loiro? Cê é loiro, rapaziada Barulho pra quem gostou da rima de Gaflão e Maraca Vamo lá, af-19, kill it 1 a 0 Ficha aí Ai meu Deus Af-19, kill it 2 a 0 Isso aí Simples assim, 1 a 0, af-19, kill it Terminou, começa Vai que vai, DJ Eu quero é ver a desgraça Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá lá, vamo lá E quando é isso mesmo, hoje você fica puto Vou matar o grego e a Grécia vai pro luto Pago no que é louco, sabe mano que é ser discórdia Eu nem vou falar de cavalo de troia Porque o bagulho mano rima sem clichê Sabe moleque, o que eu faço cê não sabe fazer Tá suave até perdi a inspiração Mas ainda te mato nessa improvisação É por isso, parça, que eu chego e te mato Meu bugo, agora é maraca e o seu nome tá na boca do sapo Pro jeito cê pegou a minha quebra Pare cê tá ligado, bateu de frente e erra Cê quer espanar aqui nas ideias Mas esqueceu que lá fora dá batalha paga de comédia É isso seu cuzão, não fico puto, cê tá sem orientação Seramente mano, eu vou te colocar na tumba Você fala aquele sapo, eu lembrei até da macumba Sabe por quê? As ideias adiantam na macumba Zé pilinca, na minha frente Zé pilantra Segura pra sua puxa, ruim E se eu não aguenta comigo, é finish him Aí moleque, o hip hop é meu hop Então hoje seu crânio não fica, ao dia ele explode Meu maluco, eu vou baixar seu vídeo Levo aí esculacho Eu não vou baixar seu nível, pois seu nível aqui é baixo Aí cê entendeu? Meu maluque é desmerecer Ele não fechou com o seu, pois sabia que ia perder Aí cê entendeu? Bagulho aqui, pode crer MC de youtuber, ctrl-c e ctrl-v Aí cê entendeu? Eu posso te falar Aqui é diferente, chega na hora de improvisar Cala a boca, chapa, ia ser menino Ele não fechou comigo, por que quem foi chamado Não foi ele, foi ele E a sua garganta é cosca, não é saco Você tá moscando, mas nunca deixou de ser mosca Não, não tô moscando, eu não sei que moscou Demoroso, repelida, eu tô com o machado de Xangô Aê, é referência Tá ligado que nós te atirem Essas duas pombinhas aqui na minha frente sempre giram Tudo bem pra mim? Eu causo assim com a triste É machado de Xangô e eu sou do Assis Entendeu, moleque? Aí, moleque, pode pá Que hoje eu olho seus olhos coloridos Ele não fechou comigo Não, iau, iau Ó Ele não fechou comigo Essa aqui é emoção Você tá se explicando Pra quem tem muita razão Então cê tá ligado, mano Você vai perder Você é Marcelo de Xangô Eu sou do, meu raio cai em você Aê, rapaziada, vamo lá Vamo lá, vamo lá Jack, primeiramente, seu voto Voto de Jack pra Quiletinha F19 Eita, caralho, moleque Agora eu voto de vocês Parou pra quem gostou da rima de F19 e Quilet Gaflou e Maraca A F19 e Quilet Gaflou e Maraca A F19 e Quilet Passa pra próxima fase Vai que vai